E aí, ela vai chorar mim, que lá é certo o Deus, e aí, meu Senhor! Eu vou te pra ele que é um dia azul E aí, eu vai levar o meu pé no peito, imagino uma rovinha Letinha desse jeito, conta aquela mão E aí, eu vou me levar do peito, imagino uma rovinha Letinha desse jeito, em bicho que peitão Bicho que bunda, bicho que g Peninsula Olha aqui o mundo, em bicho que peitão Bicho que bunda, bicho que é nó fly todos osauros pra mal moda ai pra sair do lume vou te levar todos os filhos aqui vou te levar нуться aqui vou te levar yoga na balada toma o meu grado ahí eu sou uma nobira se마 me Moçada me perguntou, e aí você tem coragem E eu olhei pra ele e respondi assim Olha lá, olha lá, fala meu parceiro, eu vou Faço uma novinha e ela buscou pra mim E ela me perguntou, e aí você tem coragem E eu olhei pra ele e eu falei assim Olha a mamãe, a mamãe, a mamãe Eu tô no meu respeito, imagino uma novinha Olha a mamãe, a mamãe, a mamãe Eu tô no meu respeito, imagino uma novinha Tô sozinha nesse reino e disse o peitão Piscu e montau, piscu e perna Olha a minha mulher, piscu e peitão Piscu e montau, piscu e perna Ai meu Deus, rapaz, ela Piscu e aí, fala, fala Piscu e aí, fala, fala Piscu e aí, fala. Piscu e aí, fala, fala. Piscu e aí, fala, fala